Pode ver? Claro. Somos? Nós. Nós. Nós que eu sei de São Caim. Que nós somos? Nós é você. E eu. E eu também? Você também. Ah, obrigada. Nós. Nós estamos dentro da nossa casa. Aí a gente pode sair da casa? Pode? Pode rodar perto da casa, no bairro? Podemos. A gente pode ir na faculdade, no trabalho, na escola? No supermercado? Podemos. Podemos. A gente pode ir na casa dos parentes, no outro bairro? Agora não. Isso aí podíamos, né? Não, nós temos esse direito, essa liberdade? Temos. Podemos viajar para o exterior? Podemos. Amém, aleluia, podemos. Podemos. Hoje, muitos de nós, eu, você, Marcele, só podemos fazer isso. Nossa área de deslocamento e movimentação corporal está limitada. Totalmente restrita, né? Você só pode fazer isso. E você sabe quais são os impactos por não poder mais fazer isso? Todos aqueles que você falou ali no início, né? Emocionais, físicos, metabólicos, vai impactar na densidade dos seus ossos, vai impactar no aumento do tecido gorduroso, aumentar na sua pressão, vai aumentar nas mais variadas áreas do nosso corpo. E aí, a gente entra... Volta no teu quadrinho. Essa pesquisa? Do início. Né? Que a gente vai colocar lá. Foi feita essa pesquisa. Agora, foi entre o dia... Se você não parar, o pessoal não consegue ler. Fizeram pesquisa e dentro desse número de pessoas selecionaram lá que poderiam fazer a pesquisa. 1.400 e poucas pessoas fizeram essa pesquisa e tiveram essa constatação. Que a quarentena, ela tem que se manter, ela tem que continuar, que fique bem claro isso. Mas, se constatou que a quarentena tá trazendo distúrbios de ansiedade, de estresse. Tem pessoas que tão chorando com facilidade, tem pessoas que tão surtando dentro de casa. Pessoas que tão com outros parentes. As pessoas têm que sair, volta, tem um idoso, tem de casa, tá desesperado, pode passar isso pro idoso. Então, tá tendo muito impacto. As pessoas estão fragilizadas. Então, 90% de aumento de depressão. Depressão já é uma doença. Gente, é uma loucura, né? A gente fala aqui, estresse agudo, ansiedade e depressão tem uma diferença. Estresse agudo? O estresse agudo é dar aquele grito dentro de casa, que nem eu dou com você. É, você tá falando agora, aquele horário, uma semana, né, acontecendo agora. Você dá meia dúzia de grito e foi. Temporal, né? A ansiedade... Já é uma doença. É a perspectiva. A ansiedade vai acontecer. A ansiedade, que gera também, aumentou 71%. E a depressão, que se instala. Né? Então, 90%. E, nesse estudo, percebeu que as pessoas que na quarentena estão praticando atividade física, tem isso diminuído. Significativamente. Tá? Significativamente. Então, eu só queria falar isso tudo, esses dois desenhos aí, pra que vocês continuem praticando atividade física. A gente vai tentar botar mais um dia aí de atividade física para os idosos, que nos tocou essa situação. E, né, analisar quantos idosos estão agora só deitados, sentados na televisão, tristes. O que que eles estão sentindo? Medo, são idosos. Né? E é isso, gente. Parabéns vocês que estão praticando atividade com a gente. Divulguem isso, compartilhem com outras pessoas, pra gente possa criar uma rede positiva aí, e amenizar essa situação tão crítica que a gente tá vivendo. Beleza? Um abraço. Deixa eu me despedir agora também de vocês. Um abraço no fundo do coração de vocês. E amanhã, 10 horas aqui. Amanhã, no mês de bate local, parabéns. Eu não sou chatona, senão meio de meia tá rolando live, entendeu? Ninguém almoça, vai almoçar de energia nossa. Então, beijos enormes pra vocês. Amanhã a gente se vê com mais um treino. Vai falar mais o quê? Pode falar. Não tem muito pra falar, mas depois a gente fala no próximo... Ouviu o que ele acabou de falar? Não tem muita coisa pra falar. Muita, muita. Ó, tem 12 pessoas, daqui a pouco tem 10, 8, 9, 8, porque o pessoal tem que fazer almoço também. Tá? Então, amanhã a gente se vê. Um beijo enorme. Espero que a gente esteja ajudando demais vocês, que vocês também estão ajudando muita gente. Beijo, Rosane. Tá bom? Beijo, Zé. Fiquem com Deus. Beijo, Cesarina. Cadê aquele mão de coração? Deixa eu ver se eu consigo enfrentar. O que vamos fazer a live? A gente já tava fazendo a live. Mão de coração, mão de coração. É porque tem esse celular diferente. Um, dois, três e já! Adeus, coração! E o quê? Ai! Fui! Valeu, galera. Beijo, até amanhã. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui!